No outro dia, com cara de pau, vem me pedindo perdão Tu botou a recuperação de vida rápida? Não sei, véi Nossa Jogar deitado, né, mano? Deitado quebra muito aí, assiste Vamo ver Olha, você quebra muito aí, assiste deitado, mano É mesmo? Quebra muito, mano Agora você vem Nossa, quando pula em mim, assim Não tem nem o que fazer, véi Mano, se você não deitar, eu ganho todas as gunfights de tu Vamo ver, vamo testar Do outro dia Ai Nossa, não tem como, véi Se eu entro na tua mira, fodeu Você tem que, literalmente, mirar pra baixo, mano Quando o cara deita, véi Caralho, vou esperar que você voltar Você não erra, véi Eu, eu erro O controle não O cara que nunca joga no controle Eu nunca jogo Warzone E nunca jogo no controle O cara nem treina com o input, tá ligado? Pô, não dá Você não erra tiro, véi Não, agora errei, agora errei Caralho Ah, eu erro muito, véi Eu tô errando demais É muito estranho As neves evapora muitas vezes do nada, véi Olha isso, mano Eu pulo na sua mira Só tem que atirar, mano Porque o controle já tá Já faz as correções tudo pra mim Caralho, não tem como Tá, vou jogar na rataria agora, então Ó, aí a Cid nem pega quando você tá com metade do corpo, mano Nossa, mas você não morre também, véi Não, assim Mano, é muito fácil te matar quando você tá pulando, véi Juro por Deus Modo cobra, ativado Olha lá, quando você tá deitado Caralho, que loucura Eu tô na pele do Flames aqui agora, véi Cara, isso eu não morre? Pô, tu me evapora muito rápido, véi Ele tá no controle, guys Desliga meu Cid agora, então Tá maluco? Mancha do troco Desliga E eu vou te falar um bagulho Ah, o que é isso, véi Tu não morre, mano Assustador Mano, deitado é muito roubado, véi Caralho, que foi o barulho não? Por que você passou, pode, você passou o barulho Eu esqueci o spawn, véi Mano, é o único jeito, Starfall Quando você for tirar a X1 com o controle, ele deita, mano Olha isso, mano O bagulho buga muito, véi Só que eu vou fazer um burp Pô, mais Vou aumentar o volume aqui Não sei se não consigo correr Mano, eu sou literalmente um NPC jogando de controle, véi Eu não morro fácil assim É isso que é foda, tá ligado? Eu sei que qualquer pessoa O cara ligou o videogame hoje Começou a jogar o Call of Duty ontem E o cara me amassa Mas é isso E é por isso que eu choro Ligar o controle? Tá maluco, pô Não sei nem andar no controle Olha isso, mano Caralho, mano Achei o meta Achei o meta Não, eu achei o meta, véi É só deitar, Snarfon Eu juro por Deus Pô, que isso Na moral, véi Tu tancou muito tiro agora Olha isso É só deitar, mano Eu juro por Deus Nem esperando que tu Pô, mas o que é isso, véi? Pô, mas o que é isso, véi? Cê mereceu isso É só fazer isso, véi Caralho, não deu pra ouvir nada Tá, tô fazendo a meta pelada, né? Tá Nossa, agora caguei muito, véi Meu Deus A Red Glitch também dá uma bugada, mano A Red Glitch também dá uma bugada, mano Ótimo de Giggle Giggle De Giggle vai ser difícil Ai De Giggle vai ser difícil no controle Giggle ainda? Tô sem bala de Giggle Fuck Fuck Tava com três balas de Giggle Missão cumprida I lost Tony fala que não joga mais esse jogo E os bestos acreditam Que? Olha aí a inexperiência do homem Não sei nem centralizar minhas miras, né? Fala lá Tu acha Tu acha que o Tony joga esse jogo off-live, guys? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau